Aquele amor, refaz os meus pedaços, por favor, me deixe assim Um beijo, eu não sei como tudo, não comecei Hoje não vai me dar o seu bebê, minha cena é quente no deserto O Deus, eu tenho a vida toda pra viver, perdoe-se de tanto com você A intenção não quer me esquecer O Deus, o papão, me ajude agora, põe a paixão, corta fora Se tivesse a mão no meu peito, me ajude a viver O Deus, esse amor é um perigo, é depressão e castigo Deus, o papão, me ajude a esquecer